Ah, seguinte, bem-vindos a mais um vídeo dessa vez, mais um vídeo aqui da nossa grande série de Escola Demônio. Cara, essa série vem tendo um feedback incrível e cara, este é meio que um fim de temporada. Então, eu vou ver os feedbacks se tiver muito joinha e se tiver muito comentário pedindo pra continuar, vou continuar, senão eu vou terminar a série aqui, fechou? Porque pra mim a série tá mais do que perfeita de tamanho, cara, se tiver com muito joinha, muito, eu continuo, tipo 2 mil, tá ligado? Senão eu vou acabar a série, beleza? Então, faz o parque, deixa o joinha, envia um canal pra um amigo ou pra outras pessoas, né? Envia aí pra geral e cara, também não esquece de comentar aí embaixo alguma coisa e se inscrever no canal, pois temos 4 vídeos ao dia, às 11, às 3, às 6 e às 8, beleza? Me segue também no Instagram que tá aí na descrição, bora chegar a 2 mil seguidores e bora pro vídeo. Porque, sério, tá muito legal esse vídeo, tá sensacional, vai ter a luta aí contra o dragão negro, então assistam, beleza? Bora que bora pro vídeo. Ai, caramba, eu tenho certeza que eu tô sentindo que aquele dragão, aquele dragão negro tá vindo atacar a gente. Aí, ô, o que foi? Isso é muito ruim. Tá, tá bom, tá bom. Agora, ô, Vali, faz o seguinte, vai abrindo o portal temporal pra gente voltar pro nosso mundo. Agora, a gente vai lutar contra aquele dragão e eu vou parar ele. Onde você tá indo? Aqui. Ah, não interessa. Bom, vamos logo, vamos lutar contra aquele cara. Ô, Meissu, vai ter ele transportando e eu e a presidente, vamos dar um jeito nisso. Vem, dragão negro! Beleza, vamos lá. Ele tá ali mesmo, ele tá ali mesmo. Ah, toma! Caramba, é difícil de acertar ele. Eu vou aproveitar que eu tô aqui embaixo. Toma! Caramba, ele é forte! Por cima! Caramba! Toma, dragão negro! Nossa, é como se a casca dele fosse muito forte, Meissu. É, ele parece que tem uma armadura por cima, uma revestimenta, não sei. Revestimenta? Bom, também não sei. Toma! Beleza. Ah, Red, me dá mais poder, vamos, vamos. Tudo bem, mas eu acho que você não vai vencer ele. O quê? Olha só, faz o seguinte, tenta parar ele, até que o dragão branco consiga abrir o portal. Tá, tudo bem, mas tem certeza que isso vai funcionar? Tenho. Toma, idiota! Beleza, vamos lutar aqui no chão mesmo, então. Toma! Nossa, mas ele é muito forte! Ah, não, esse dragão é mais poderoso de todos. É, eu percebi. Olha só, é o seguinte, eu vou que dá o chute do dragão, você vai lançar contra ele. Vamos ver o que isso vai dar. Ah, tem certeza? Claro que sim. Beleza, então. Olha o Meiss lutando lá, lá de longe. Dá pra ver. Me dê todo o seu poder, dragão! Tá, tudo bem. Vamos lá, então. Eu acho que eu vou pegar uma distância pra mim conseguir dar um ataque mais forte. Beleza, vamos! Beleza, vamos! Peguei uma boa distância, dragão! Ótimo, mas me chama de Red. Ah, é, eu tinha esquecido. Bom, vamos lá. Ótimo! Toma! Essa! O quê? Não adiantou nada! Ai, ai, ai! Toma cuidado! Aí, Meiss! Sai de perto dele, rápido! Tô correndo! Tô vendo que a gente não vai ter chance, cara. Ele é realmente um dragão superior. Já sei o que eu vou fazer. É, é a única chance. Eu vou tentar atacar a cara dele. Vamos ver se vai dar. Mas você tem certeza? Ele não pode, sei lá, te devorar? Ah, pode, mas... Bom, não sei. Cadê o presidente? Não sei. Ah, deve estar lutando contra ele, porque ele tá se incomodando bastante. Ele já percebeu, olha isso. Tá, eu vou ir também. Ai, ai, eu vou ir também! Vamos lá, dragão! Vamos ver quem bate de frente com quem aqui agora. É o poder do dragão vermelho. Ah, toma! Ai, caramba! Ah, não. O dragão negro me acertou com as chamas do purgatório. Dá pra perceber. Ai, caramba, eu tenho que dar um jeito de sair daqui. E isso já virou urgente. Ah, não. Quanto tempo que se passou? Caramba, quanto tempo que se passou? Ah, não, eu desmaiei. E eu me perdi. Na hora errada. Ah, maldito dragão negro! Será que a presidente já foi sem mim? E agora? Como é que eu vou saber disso? Ah, não. Vem logo, nós estamos esperando você! Hã? O que é isso? Quem tá falando? É a presidente, venha logo! Ah, peraí. Vocês estão aqui ainda? A gente tá esperando você. Venha, rápido! Peraí, peraí, peraí. Quantos segundos a gente tem? Dez! Ah, não. Eu tenho dez segundos pra não morrer aqui. Tá, tá, eu tô indo, tô indo. Ah, caramba. Tá, vamos, vamos, vamos. Asas do dragão! Ai, meu balance breaker foi desativado. Red! Tem como você me enviar a poder? Não, estamos no limite. Ai, droga. Tá, ai, ai, ai. Minhas asas não estão funcionando direito. É o dragão negro. Caramba. Ele tá voando, indo embora daqui. Tá, tudo bem. Não tem problema agora. Vai, vamos. Ai, 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 caramba. Eu não posso cair nesse lugar. Toma cuidado, toma cuidado, Goten. Vamos. Ai, 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 ai. Ai, cheguei a tempo. Vamos lá com isso. Ah, tudo bem. O que a gente tem que fazer? Encontrar em você? Só isso? Exato, vamos. Ei, presidente. Obrigado por me ajudar. Você lutou com um dragão. Ok, agora vou no jogo. Ah, tem razão. Vamos lá. Vamos dar o fora daqui. Dragão negro mais forte do que a gente esperava. Vamos! Ai, ai, Mace. O que a gente tá enterrado aqui? Eu sei lá. Como enterra? Ai, caramba. Finalmente chegamos. Cara, sai daí. Sai daí. Sai. Estamos salvos. Voltamos da linha temporal. É. Caramba, eu nunca imaginei isso, cara. A gente realmente conseguiu voltar da linha temporal. Não dá nem pra acreditar. Estamos vivos. Ih, caramba. Pera aí. Olha só. É aquele idiota do vale. Tô pegando fogo. Ai, 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 ai. Ei, você. Da próxima vez, lutaremos de novo. E eu sairei vitorioso. Ah, ele quer outra luta. Bom, o que importa é que depois da luta contra ele, eu consegui salvar da linha temporal. E conseguimos voltar, Mace. Conseguimos voltar depois de muito tempo. Ai, ai. Caramba, eu já tava ficando cansado. Pera aí, pera aí. Vem aqui, vem aqui. Eu fiquei sabendo que hoje ia ter uma aula à noite. Deixa eu ter certeza disso. Uma aula à noite? É. Ai, caramba, eu pulei muito alto. Realmente, tá tendo uma aula à noite. Espero que ninguém tenha percebido que a gente teletransportou pra cá, né? Eu acho que não. É, mas... Pô, esse povo não cansa de fazer esporte, não? Eles são dedicados, ó. Ah, mas eu sou musculoso e nunca pensei disso, hein? Eu também sou musculoso. Bom, tudo bem. O que importa é que a presidente foi salva e tá todo mundo salvo. Agora eu só quero voltar pra casa e que não vai ter ninguém lá me atrapalhando, não vai ter você, não vai ter Felipe. Olha que maravilha. Mas eu sou uma boa companhia pra você. Não, não é não, cara. Na minha casa tem que ter só eu, a presidente e mais ninguém, cara. Que fique bem claro. Ah, mas eu sou o único que joga videogame com você. Ah, não, eu não gosto de jogar videogame com você, não. Ah, oi, presidente e resto do pessoal. Ai, 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 eu vou te falar uma coisa. Ah, o quê? Não precisa mais me chamar de presidente. Pode me chamar só de Rias, tá bom? Ah, do nada? Com moral! Ah, tudo bem, presidente. Quer dizer, digo, Rias. Quer dizer, Alguiri. Ah, não. Tá, tá bom, Rias. Isso, Rias. Ah, bom. Tá. Por que que vocês estão todo mundo aqui no Clã dos Demônios? Ela não é uma anja? Então, queria falar uma coisa pra você. Hã? A partir de hoje, a Shenmoth agora faz parte do nosso Clã dos Demônios. Ah, é! Que da hora! Que? Mais uma menina bonita pra eu namorar! Você não namora nenhuma, cara. Presta atenção. Coneco! É, ela tá com uma cara de brava pra você. Acho que ela não gosta de você, não, hein? Então... Ah, gente, tem mais uma coisa ainda. O quê? Mais novidades boas? Uhum. Qual? Você não perde pra esperar por essa. Ah, tá meio estranho. Fala qual que é. Todos vão morar na sua casa. É isso aí. O quê? É, eu te falei! O quê? Ah, não. Vocês estão querendo me deixar maluco! É, eu te falei! Tchau, tchau.